Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Que meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Simone Mendes Ao vivo, Biglis Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Que meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Uma parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Uma parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Eu sei que tá no começo É que a conduzir eu deixo Só me deixa viver isso aqui De qualquer jeito De qualquer jeito eu já te amo Só ficando namorando Deixe o coração falar por si Sem comparação Se chega perto e o arrepio É a primeira sensação Conta pra todo mundo ou esconde Ou pode deixar nosso carro sem nome Se não durar não tem problema Se não virar amor vira poema Com ou sem namoro Com ou sem namoro você rouba cena Qualquer beijo bobo Tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Se tem sentimento Se não durar não tem problema Se não virar amor vira poema Com ou sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo o povo tem gosto de cinema E mesmo ser do povo tá valendo a pena Se tem sentimento não faz diferença Simone Mendes Dia 16 de dezembro, gravação do meu DVD em Fortaleza, Ceará Sem comparação, se chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo ou me esconde Pode deixar nosso caço em nome Se não durar não tem problema Se não virar amor vira poema Com ou sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo o povo tem gosto de cinema E mesmo ser do povo tá valendo a pena Se não durar não tem problema Se não durar não tem problema Se não durar não tem problema Com ou sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo o povo tem gosto de cinema E mesmo ser do povo tá valendo a pena Se não durar não tem problema Se tem sentimento não faz diferença Opa, seu menino, isso aqui é sucesso e o Brasil inteiro canta Simone Mendes Fiquei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Foi sem pretensão E traição Eu beijei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei Eu rendi nós dois depois de um ano e pouco Quero ouvir você Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido A mão no quarto de pé É igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém É dia 16 de dezembro, Fortaleza, gravação do meu DVD Canta aí! Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de pé É igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de pé Amor no quarto de pé É igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Dia 16 de dezembro tem a gravação do meu DVD em Fortaleza no Colosso Você já foi de A a Z nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se escapou com um contato diferente Diz, fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Prova o que você fala E eu de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Simone Mendes Mais um detalhe não escapou do seu olho Ele se escapou com um contato diferente Diz, fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você dá uma mensagem Que prova o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem E prova o que você vale ou de me perder E aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Simone Mendes Simone Mendes A Bíblia mais amada do Brasil Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois do bem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Simone Mendes Eu quero a mãozinha lá no céu Joga a mão no céu Joga a mão pra cima e grita Hey, 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 hey Simone Mendes Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois do bem Eu e você contra o mundo Eu invento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos É sempre o mesmo papo De novo a mesma história Cê fala que me ama Mas é só da boca pra fora Tu vem e se declara Pro mundo inteiro ouvir Mas tu não consegue deixar ele Mas tu não consegue largar ele Pra me assumir Negue aí E 10% é mentira 90% é inventado E mesmo sabendo eu não te largo E mesmo sabendo eu não te largo E 10% é mentira 90% é inventado E você finge me dar amor Mas só me faz de otário Música 10% mentira 10% mentira 90% inventado Composição Cesar Newton E Marcos Sturt É sempre o mesmo papo De novo a mesma história Cê fala que me ama Cê fala que me ama Mas é só da boca pra fora Tu vem e se declara Pro mundo inteiro ouvir Mas tu não consegue deixar ele Mas tu não consegue largar ele Pra me assumir Negue aí E 10% é mentira 90% é mentira 90% é inventado E mesmo sabendo eu não te largo E mesmo sabendo eu não te largo E você finge me dar amor, mas só me faz de otário Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou cheiro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou cheiro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou cheiro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Cê é o gostoso Cê é o gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou cheiro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Esse é o gostoso Eu não acredito que você já não me ama Foi duro saber que meu coração se engana O coitado carente se apaixonou loucamente Se entregou, se doou, se tornou dependente Agora você me deixou nesse vazio sem fim Diz aí meu amor, o que será de mim? Diz aí meu amor, o que será de mim? Ah, porque fui me apaixonar Te dei meu mundo, minha vida, sem esperar Ai, tá doendo demais Peço nem devolvo o sorriso, devolvo a minha paz Seu amor é meu céu, minha doce ilusão Sem você minha vida não tem solução Sou um barco a derivar O carro na contramão Bem amor, eu te peço, não me deixe aqui Eu te amo, eu te quero, fica perto de mim Estou calente dos seus beijos, minha vida é te amar Bem amor, eu te peço, não me deixe aqui Eu te amo, eu te quero, fica perto de mim Estou calente dos seus beijos, minha vida é te amar Sempre, sempre, sempre te amar psi, o que será de mim? Ah, porque fui me apaixonar Te dei meu mundo, minha vida, sem esperar Ai, tá doendo demais Peço, me devolva o sorriso, devolva a minha paz Seu amor é meu céu, minha doce ilusão Sem você minha vida não tem solução Sou um barco a derivar O carro na contramão Quem amou eu te peço, não me deixe aqui Eu te amo, eu te quero, fica perto de mim Estou calente dos seus beijos, minha vida é te amar Bem amor, eu te peço, não me deixe aqui Eu te amo, eu te quero, fica perto de mim Estou calente dos seus beijos, minha vida é te amar Sempre, sempre te amar Hoje eu saí pra parar de chorar E deixar outra boca me usar Eu já entendi, não adianta esperar Nesse quarto escuro, é claro que ninguém vai me achar Por mais que no começo é desconfortável Forçar o esquecimento nunca foi saudável Mas é necessário Botar na boca, boca, fuma, sai água Cai em qualquer corpo que cai no meu quarto Tô pelejando pra te esquecer Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois tregas e sai suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar um oceano E nem que eu desidrate Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois tregas e sai suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar um oceano E nem que eu desidrate Mas não vai sobrar saudade nesse ser humano Por mais que no começo é desconfortável Forçar o esquecimento nunca foi saudável Mas é necessário Botar na boca, boca, fuma, sai água Cai em qualquer corpo que cai no meu quarto Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois tregas e sai suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar um oceano E nem que eu desidrate Mas não vai sobrar saudade desse ser humano Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois tregas e sai suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar um oceano E nem que eu desidrate Mas não vai sobrar saudade desse ser humano Tô pelejando pra te esquecer esse ano Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois tregas e sai suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar um oceano E nem que eu desidrate Mas não vai sobrar saudade desse ser humano Como é que eu vou sossegar se as amigas não deixam eu prestar Pra cada bingo de consciência Tem um litro de má influência Uma vai descendo até o chão Uma tá chorando pelo ex no balcão A outra já pegou mais de três E a próxima vítima é o DJ Quem não presta são minhas amigas Eu só ando com elas Só tem malandra na quadrilha A cachazeira, a recaideira, a beijoqueira E quem não presta são minhas amigas Eu só ando com elas Só tem malandra na quadrilha A cachazeira, a recaideira, a beijoqueira E eu no meio delas Como é que eu vou sossegar se as amigas não deixam eu prestar Pra cada bingo de consciência Tem um litro de má influência Uma vai descendo até o chão E uma tá chorando pelo ex no balcão A outra já pegou mais de três E a próxima vítima é o DJ Quem não presta são minhas amigas Eu só ando com elas Só tem malandra na quadrilha A cachazeira, a recaideira, a beijoqueira E quem não presta são minhas amigas Eu só ando com elas Só tem malandra na quadrilha A cachazeira, a recaideira A beijoqueira E eu No meio delas Simone Mendes Simone Mendes Simone Mendes Simone Mendes